Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais um vídeo sobre biologia. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante importante para a nossa sobrevivência, que é o núcleo celular. Então eu vou mostrar agora para vocês aqui no slide, em relação ao núcleo. O núcleo, nós temos que entender sobre o número, ou seja, a quantidade de núcleos que tem na célula, a forma, a composição, a sua função e a importância desse núcleo para a célula. Então no próximo slide, a gente pode ver aqui em relação ao núcleo, né, qual o conceito de núcleo celular. Ele é uma estrutura presente nas células eucariontes, sendo justamente a principal característica que as difere das células procariontes. Então lembrando o seguinte, nós vimos nas aulas anteriores que nós temos dois tipos de células, que são os seres procariontes e eucariontes. E o núcleo, né, organização celular, principalmente o núcleo bem definido, ele é justamente dos seres eucariontes. Então vocês não podem esquecer isso. Seguindo em frente, nós temos aqui o núcleo bem definido na célula eucarionte, como vocês podem ver. Nós temos algumas organelas também, que a gente já comentou em um vídeo anterior. E nessa imagem vocês podem notar justamente onde está localizado o núcleo da célula. Lembrando que a célula eucarionte tem todas essas organelas de forma organizada, tá? Cada organela no seu devido lugar e o material genético aqui dentro do núcleo que está envolto de uma película, que a gente já vai falar a respeito dela. Seguindo em frente, então qual é o número do núcleo das células? Quais são as células que possuem núcleo? Então nós podemos ver que existe aí apenas um núcleo por célula na grande maior parte dos seres vivos. Então a maior parte das células possui apenas um núcleo. Porém isso é variável, depende muito do organismo. Exemplo, nós temos as hemácias, né, que compõem o nosso sangue e as hemácias elas não têm núcleo. Elas são células, porém não possuem núcleos. Então a identificação sem núcleo. Temos também aí as fibras musculares. Então diversos músculos do nosso corpo possuem mais de dois núcleos. Então a gente chama de polinucleadas. São células polinucleadas. E nós temos também algumas células chamadas de hepatócitos, que possuem aí dois núcleos, ou seja, binucleadas. Então vejam a diferença entre células, né, na quantidade, ou seja, no número de núcleos. Ok. Bom, seguindo em frente aqui, nós temos esses exemplos de cada uma dessas células que eu falei pra vocês. Então nós temos aqui os hepatócitos, que formam principalmente os tecidos do fígado. Nós temos aqui exemplos das hemácias, que constituem o nosso sangue, junto com os glóbulos vermelhos, brancos, né. E nós temos também o músculo, principalmente o músculo estriado, onde nós temos aqui os núcleos. Cada pontinho desse aqui é um núcleo. E aqui os hepatócitos, vocês podem ver que nós temos vários núcleos, né, direcionados ali, ou seja, existentes por célula. Seguindo, seguindo. Então nós temos aqui a forma do núcleo, ou seja, como que é o formato desse núcleo? O núcleo, muitas vezes, ele pode ser achatado, arredondado, de qualquer jeito. Ou seja, por que de qualquer jeito? Porque a célula, uma vez ela constituindo um tecido, esse tecido pode ser que tenha uma função como muscular, né, de esticar, voltar. E essa função vai poder alterar as conformidades do núcleo, certo? Então, geralmente, pra gente deixar mais didático, nós costumamos usar esse desenho. Ou seja, a célula redonda com núcleo também redondo. Mas a forma pode ser variável dependendo da célula. Mas, basicamente, o núcleo, ele é redondo e nós vamos ver cada uma dessas estruturas a seguir. Bem, então o núcleo das células é uma região onde há intensa atividade, como síntese de proteínas, duplicação do DNA, entre outras. Por essa razão, existem aí algumas mudanças na configuração do núcleo. E essas estruturas vão alterar, né, esse núcleo, tanto para ser em maior quantidade ou menor quantidade, né, a espessura do núcleo, a circunferência. Então, vai ser alterada dependendo dessa síntese de proteínas. Para isso, existem algumas atividades que o núcleo exerce, principalmente atividades de divisões celulares. Então, nós vamos ver em uma próxima aula também em relação à divisão celular. Não se preocupa. Mas, vocês têm que saber que nós temos aí diversas etapas dentro da divisão celular, aonde o núcleo pode mudar a sua conformidade. Ou seja, talvez em alguns momentos, vocês vão notar que o núcleo, ele vai perder a carioteca, que é esse envoltório que envolve todas as estruturas, né, as informações genéticas que estão ali dentro, que é o DNA, e a gente vai notar que esse núcleo, ele vai ter mudanças também. No próximo slide, a gente pode notar que o núcleo é composto por o nucleolo, que é essa parte interna. Nós temos a carioteca, que é essa membrana externa ao núcleo, que protege todo o material genético. Nós temos aqui alguns poros. Por que esses poros? Esses poros vão controlar quais substâncias entram e quais substâncias saem do núcleo. Nós temos aqui a cromatina, que nada mais é que um DNA que não está espiralado ou condensado, é quando o DNA está bem solto dentro do núcleo, dependendo da fase da divisão celular, por isso que eu falei que é importante, né, a gente entender um pouco sobre divisão celular, e a gente vai ter uma aula só disso, podem ficar tranquilos. E os cromossomos, que são, na verdade, a cromatina quando está condensada. Então, o cromossomo, ele fica ali condensadinho, e a gente consegue notar essa diferença dentro do núcleo. Então, olha só, para a gente frisar bem, carioteca delimita o núcleo separando do citoplasma. Citoplasma, nós temos todas as organelas presentes ali, incluindo o núcleo. E é formada por duas membranas biológicas, então a membrana dupla. Função, controle sobre o que entra e o que sai do núcleo. Impede que as moléculas que poderiam causar alguma interferência no DNA dessa célula, né, fazendo com que ela não entre em contato com o DNA. Então, essas membranas, né, binucleadas aí, elas conseguem justamente proteger o DNA que está dentro do núcleo. No próximo slide, a gente pode ver muito bem como é a formação dessas estruturas. Ou seja, então vocês podem ver aqui que nós temos o nucleolo, que é essa parte interna dentro do núcleo. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês. Isso aqui não é uma célula, tá? É o núcleo que está dentro da célula. Não confundam o núcleo da célula com célula. O núcleo está dentro da célula. E ele tem essas estruturas. Então, nós temos aqui o envelope nuclear, cromatina, o retículo endoplasmático que fica ligado, né, justamente na membrana externa do núcleo, alguns ribossomos e os poros que vão controlar essa entrada e saída de substâncias. Lembrando que a membrana externa, ela se comunica diretamente com o retículo endoplasmático rugoso. E a gente já vai ver qual é a função, né, desse retículo endoplasmático. Por quê? Quando nós temos as divisões celulares acontecendo, o DNA, né, que está aqui dentro, ele vai gerar moléculas de RNA e esse RNA tem que sair do núcleo e ir para o citoplasma. E quem vai ajudar nesse transporte é justamente o retículo endoplasmático que está conectado com a membrana que envolve todo o material genético ali no núcleo, ok? Bem, seguindo em frente, a cromatina, então, é a associação do DNA com as proteínas. Ela possui aí forma, né, de fios bem alongados, como eu falei para vocês. A cromatina é o DNA do núcleo, porém ele não está todo junto, espiralado. Ele está totalmente livre, né, solto dentro do núcleo. Então, que pode estar mais ou menos condensados nessa fase da vida celular. Então, existem algumas fases aí que ela vai se condensar dependendo da fase de divisão celular. Na fase da mitose... Opa, mitose é uma palavra nova, né? Fiquem tranquilos, a gente vai ver isso num próximo vídeo. Perdão. Então, vamos lá. Na fase da mitose, atinge alto nível de condensação formando os cromossomos. Então, a cromatina, ela passa de cromatina para cromossomos na fase da mitose. E aí, nós temos, então, uma possibilidade de visualizar, né, os cromossomos por meio dos microscópios. Então, nós temos aqui a estrutura, né, cromatina, indicando que ela está no meio aqui do núcleo. Seguindo em frente, nós vamos ver aqui no próximo slide como está essa organização do DNA dentro do núcleo, né? Como que ele muda essa conformidade. Então, nós temos aqui DNA, cromatina e cromossomo. Ou seja, o DNA, como eu falei para vocês, ele vai estar na forma de cromatina dentro do núcleo, todo solto, né? Parecendo linhas soltas dentro do núcleo, como vocês podem notar aqui. E conforme vai ocorrendo a mitose, a divisão celular, esse DNA de cromatina, ele passa por uma condensação. Então, todas as fitas que estavam soltas, olha só nessa imagem, elas começam a ficar uma grudadinha na outra. Então, vai condensando. E aí, nós temos a formação dos cromossomos, ok? Bem, o núcleo é uma estrutura bastante importante também, porque ele relaciona a produção de RNA, né, ribossômico, que por sua vez é relacionado com a produção dos ribossomos. O que são esses ribossomos? Qual que é a importância dele? No vídeo anterior, eu falei para vocês das organelas e as funções de cada uma delas. Então, se vocês tiverem o acesso aí no vídeo anterior, vocês vão conseguir ver quais eram essas funções. Os ribossomos, eles fazem a tradução do RNA em proteínas. Então, é justamente essa a função das organelas chamadas ribossomos. Produzir proteínas. Seguindo em frente, nós temos aqui o nucleoplasma, que se trata, então, do meio aquoso, rico em moléculas usadas nas funções nucleares, em que a cromatina e o nucleolo estão mergulhados. Então, o nucleoplasma é justamente uma substância onde fica aí todas as partes aquosas, né, ele é um meio aquoso, onde fica toda a parte nuclear em volta desse meio aquoso, justamente para ter umidade, água, né, moléculas de águas presentes ali. Então, vai ajudar a manter essas estruturas de uma forma mais adequada para as divisões celulares. Seguindo em frente, nós temos aí a próxima etapa, que é a função nuclear. Qual que é a função do núcleo? Então, a função dele nada mais é que coordenar as reações e todas as demais funções celulares. Então, a partir do núcleo, nós temos lá um start, né, uma indicação do que a célula deve fazer para, então, manter todo o metabolismo de um organismo. E o núcleo, ele tem uma função bastante importante também, que é a hereditariedade. O que é a hereditariedade? Responsável pelo fato de um indivíduo gerar descendentes, né, compartilhando aí as características para a sua prole, certo? Então, ou seja, para gerar novos indivíduos ou novas células, ocorre um processo denominado divisão celular. A partir da divisão celular, nós temos aí a hereditariedade acontecendo. Células mães doando material genético, né, cromossomos para as células filhas. Seguindo em frente, nós temos aqui a palavra evolução. O que é evolução? Se nós temos hereditariedade acontecendo, nós vamos ter também a evolução acontecendo. Isso ocorreu durante muitos anos e acontece diariamente, que é a evolução das espécies. Então, cada espécie vai evoluindo conforme o ambiente que ela está vivendo. E essa evolução, ela está totalmente relacionada com hereditariedade. Ou seja, os genes que os filhos recebem dos pais é que vão conduzir a vida desse indivíduo e depois, conforme eles forem se reproduzindo, vai ocorrendo evolução desse DNA. Seguindo. Então, nós temos aqui, para fechar esse primeiro vídeo, né, em relação ao núcleo, só para vocês não esquecerem as estruturas dele, é basicamente formado pela carioteca, cromatina, nucleoplasma e o nucleolo. Não esqueçam disso, isso é questão de prova. Então, geralmente cai na prova qual é a composição do núcleo, né, do núcleo celular. Então, vocês podem responder que faz parte do núcleo, a carioteca, cromatina, nucleoplasma e nucleolo. E lembrar também que tudo isso está em volta de uma película, né, que é chamada aí membrana nuclear. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero vê-los aí num próximo vídeo. Até logo. Tchau. 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 Tchau.